Bem amado, Arcanjo Jufiel, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço o vosso grande serviço prestado a mim e a toda a humanidade. Carregai-me com o vosso sentimento de poder divino em meu próprio coração, para que com o poder da luz e do amor eu seja mestre de todas as circunstâncias da vida, as quais eu terei de aceitar e com esta força e este poder eu seja mestre de toda a ideia celeste, que recebo do coração divino, para realizá-la e concretizá-la na Terra. Eu vos sou grata pelo atendimento disto apelo. Em nome do Cristo, em meu coração, invoco aqui e agora a vossa assistência e o vosso auxílio, bem amado Arcanjo Jufiel. Derramai a vossa luz dourada sobre os meus corpos, físico, energético, emocional e mental. Amado Arcanjo, que o poder da vossa luz possa penetrar em todas as camadas do meu ser, abrindo caminhos para que eu haja dentro da perfeição e da sabedoria, que me foram divinamente destinadas. Assim seja. Amém. 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 Amém.